E olha só, a gente acompanha agora a reportagem do Michel Moreira, que traz detalhes de um homicídio registrado em Guaratuba durante a madrugada do último sábado. Veja só. E olha só. ...fazem atendimento a essa situação. Um homem já identificado, não oficialmente, aqui no local onde este crime foi registrado. Primeiro nome, Samuel, conhecido aqui na região como Olho de Gato ou então Paulista. Segundo informações, durante a madrugada deste sábado, pessoas que moram aqui nas proximidades ouviram diversos disparos de arma de fogo. Cerca de sete disparos. Uma equipe da Polícia Militar teria vindo ainda durante a madrugada até este local. Mas por ser um local bastante escuro, nada foi encontrado pela PM. Hoje pela manhã, pessoas que estavam passando aqui pelo local acabaram então visualizando, presenciando este homem que foi encontrado morto aqui na lateral a esta rua, uma rua de terra aqui no bairro Pissarras. Era a confirmação do primeiro homicídio da manhã deste sábado aqui no município de Guaratuba. E nesse bairro aí foi encontrada uma pessoa aí que foi alvejada com sete disparos de arma de fogo e está lá também, a equipe fez totalmente o isolamento local e acionamos também a perícia criminalística e o IML para que fizesse o recolhimento e a perícia necessária em relação para descobrir quem seria os autores e possivelmente a pessoa que estaria ali no local. O local onde o corpo foi encontrado fica próximo à Avenida do Patriarca, porém afastado e de difícil acesso. Após a perícia da criminalística aqui no local, foi constatado de fato de que este homem foi morto com facada na cabeça, também um projétil foi encontrado na região da sua cabeça, além de lesões nos braços, pernas e também no peito. O local exato onde este corpo foi encontrado foi exatamente aqui, inclusive neste local a criminalística encontrou projéteis, então tiros que foram disparados contra essa vítima aqui no local. Há também mancha de sangue, local exato onde este corpo foi encontrado. Rapaz então que foi agredido por facadas, pauladas, agressões diversas e também disparos de arma de fogo, confirmando a informação que foi repassada para a polícia militar durante a madrugada deste sábado, de que cerca de sete disparos de arma de fogo foram ouvidos aqui neste local, aqui no bairro Pissarras. A vítima foi reconhecida por populares, que estavam no local onde o crime foi registrado. Paulista, como era conhecido, trabalhava vendendo alguns produtos na região. Neste momento, criminalística e também Instituto Médico Legal estão finalizando uma primeira perícia aqui no local onde este homicídio foi registrado no município de Guaratuba. Vale destacar que esta é a quinta morte violenta do ano aqui no município. Em todo o litoral, já são 56 mortes violentas somente no ano de 2023. Agora, o corpo dessa vítima será levado para a sede do Instituto Médico Legal na cidade de Paranaguá. E você escutou na reportagem do Michel Moreira que foram dois homicídios lá na cidade de Guaratuba. Mais informações sobre o outro homicídio que aconteceu na cidade, a gente vai ter a partir de agora no Bom Dia Litoral, porque eu conto com a participação do Diogo Monteiro, que vai trazer a informação completa desse segundo homicídio por lá. Diogo, muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje, uma ótima semana de trabalho. Qual foi esse segundo homicídio? Já temos a identificação da vítima. Qual a informação completa? Olá, bom dia, PR. Para todos que acompanham o Bom Dia Litoral, informações, então, desse fim de semana macabro aqui no litoral do Paraná, vários corpos recolhidos para a sede do Instituto Médico Legal. Nessa situação, PR, esse segundo corpo encontrado, então, na cidade de Guaratuba no sábado, ele foi localizado na região da Rua das Araucárias, no bairro Castelo Novo, lá em Guaratuba. É uma situação também de achado de cadáver. Esse homicídio deve ter acontecido há algum tempo já aqui no litoral do Paraná, porque este corpo, PR, estava em avançado estado de decomposição. Pessoas que passavam ali pela Rua das Araucárias, é um local de área rural, o pessoal usa aquela rua para fazer algumas caminhadas, e por algum tempo eles sentiam um cheiro muito forte de algo que estava em decomposição ali na região de Matagal. Até certo ponto, onde um morador acabou passando pelo local, ele viu que em uma lona havia o corpo de um homem, que já estava em um estado cadavérico. Então, nós tínhamos já um estágio bem avançado, então, de decomposição. Algumas partes do corpo ali até mostravam tatuagens deste homem que havia sido executado no local. Também equipes da Polícia Militar e também do Instituto Médico Legal, a Criminalística, foram acionados, então, para prestar este atendimento e este corpo também foi recolhido para a sede do ML aqui em Paranaguá. Este corpo ainda não foi identificado, ele passa, então, por exames complementares e somente por exames de DNA será feita, então, a identificação deste corpo através, então, desse trabalho da criminalística aqui na cidade de Paranaguá. Um trabalho intenso, né, Pierre, das equipes de emergência e também de urgência no litoral do Paraná com esses dois achados, então, no sábado. Essa situação que você viu agora há pouco com o Michel Moreira e agora esse corpo também encontrado no mesmo dia lá na cidade de Guaratuba. Situações que não têm ligação, né, porque um corpo já havia sido executado há algum tempo e esse outro corpo que foi localizado, então, lá no bairro Coapar, na cidade de Guaratuba. Muito obrigado pela informação, Diogo, ótimo dia de trabalho, daqui a pouco a gente volta a conversar e é importante deixar claro, né, porque às vezes temos essa situação onde um homicídio pode ter relação com o outro, mas nesses dois casos, lá na cidade de Guaratuba, não tem relação, tá? Primeiro que um corpo já foi encontrado em estágio avançado de decomposição e o segundo teria acontecido o homicídio na noite anterior ou na madrugada do sábado. Então, não há relação entre esses dois homicídios registrados na cidade de Guaratuba, mas é uma enorme coincidência, né? Dois homicídios que foram registrados no mesmo dia, no mesmo final de semana por lá, o que mostra que, infelizmente, continuamos tendo uma onda de violência aqui no litoral do estado. Verdade que, nas últimas semanas, essa onda acabou diminuindo pouco, mas ainda estamos passando por uma situação de violência nessa região do Paraná.